Bom, hoje a cada 3 minutos estamos na addon de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer, sei lá, tanto faz E bom, basicamente vai funcionar assim Tá, não era bem assim que eu queria dizer Bom, esse dropper aqui tem 3 cores diferentes A preta, que tem 4 portas diferentes A branca, que tem 4 portas diferentes E a azul, que tem 4 portas diferentes Atrás de cada uma delas tem uma respiração diferente Bom, e aí, qual foi a forma que você pegou? Da lua, que foda Da pedra Nós teremos 3 minutos pra ganhar um PVP Que vença o melhor usuário de respirações Aqui hoje Bom, a cada 3 minutos o outro vai ser bem legal, mano Porque vai ser de Kimetsu, tá ligado? E nós só vamos poder usar a respiração Então antes de mais nada, ó, toma aqui, cara Você já pegou uma família, né, mas você vai se resetar Beleza? Ô, Crazy, você também vai se resetar Vem cá, toma aqui Vai se resetar É, pra todo mundo pegar É, aí você olha pra baixo, olha pra baixo Fica qual família você vai pegar Iguro Uzui Beleza E eu vou pegar Ah, tirado o Gawa Ah, meu cara É a do homem Não tem jeito, moleque Eu sou muito rápido, mano Eu sei Eu também sou Sim, sim, vocês são rápidos pra caramba, pô Bom, aí a gente vai tirar pro VP inicial E é isso, pra ver quem vai pegar a primeira cor, fechou? Ô, sim, pega Vem aqui, vem aqui, vem aqui Não vou 1, 2, 3 E vai embora Quebra ele no Socrates E aí, Kratos? Ô, verdade 1, 2, 3 E marcha Vambora E aí, Kratos? Vai vir em mim mesmo? Cara, tá Aquele corno tá ali, mano Ele é o Zui? É o Zui Bate nele Não, bate nele Por que não vou pegar os dois? Por que tá ficando os dois? Pera, mano Ué Poxa, tá larico Tá larico Jamais É, é, ué Família Oi, que corno, vem De me atacar Pega, morde Ah, moleque Você tem sorte Você corre mais rápido que eu, mano Você tem muita sorte Você tem muita sorte Você tem muita sorte Você corre mais rápido que eu, mano Você corre maluco Tá 2 contra 1, mano Você pode correr, mas na mão Você não se garante, não O cara está me combando também, irmão Tá 2 contra 1, mano Na mão você não se garante, não, viu, moleque Tá vindo em mim Tá vindo em mim, você merda Poxa, você tá me batendo, mano Você tá me batendo mais aqui, batendo, né Por que tá 2 contra 1, velho Já sei o que fazer Porque você tá larico Tem aonde você tirando essa informação, velho Tirando Corre na água, hein Vem, vem com seu speed na água aqui, pô Nunca Vem, pô, vem na água aqui Com seu speed, vem Paga Vem com seu speed na água aqui, vem Vamo ver se ele funciona aqui, vem cá Ué, saiu por quê? Volta aqui, pô Não adianta plantar flor, não, mano Você não tem perdão Toma Não tem como, você tem uma crua de vida Mano, eu tenho regem, pô Vem aqui, vem aqui, vem aqui Eu tenho regem, 3, 4, 6, 5 A prainha do Crazão Vem pra praia Eu falo, você falo, velho Sei lá, eu peguei meus pontos e ia embora Vamo ver Você não quer praia, não, velho Só tem boca aqui, velho Preto! A cor do homem Sem jeito Vá lá, Craze Ai, abre sem querer Quer roubar, velho Azul Não, foi sem querer que eu abri mesmo Meu cara desfocou com a branca Vamo lá Tá boa Marcha Da hora, ô Caraca, eu peguei uma inspiração que eu adoro usar, velho Cara Eu peguei uma que eu amo usar Sério? E tem que resetar de novo aqui a família? Ah, você... É, se você pegou o bagulho de resetar a família, sim, né, amigão? Poxa Pegou? Ou você quer ficar com essa? Uh! É, eu queria ficar com aquela, né? Mas eu sei, mas seria legal a gente ir resetando Tem que tomar esses DNA ainda? Tem, tem, toma aí Tá Que meji, mano Tá trolando, né? Tá trolando, ô galera Na moral, posso pegar outro, velho Senão eu vou ficar cego Mano, eu tô com fraqueza, velho Eu tô com fraqueza, mano Bom, todo mundo se equipa no máximo aí que puder Ah, é verdade Tenta ficar um longe do outro, tá? Senão vocês vão conseguir descer a rolagem do bagulho, não É shift e botão... É shift e direito Ah, shift e direito Aê Marcha, amigos Só por desencargo Isso daqui é a cada 3 minutos, né? É a cada 3 minutos, exatamente Vai ter 3 minutos Eu posso ir me esconder É, primeiro a gente tem que escondar todo mundo no spawn, né? Porque a gente tá cada um longe um do outro É mesmo Eu tô aqui no spawn aqui, ó Tô aqui também O barulho foi esse, cara O quê? É que eu tô correndo Esse cara fazendo o efeito sonoro aí, mano Como tá... Tu tá com medo, mano? Por isso que você tá falando, tipo, esses bagulhos assim De cada um ficar um longe do outro? Eu não, mas eu não falei nada Minha respiração tá em dia aqui, viu? A minha também A minha também tá... Ô, você é o Rengoku? Eu sou o Rengoku, amigo Não, não Caraca, o Crazy é quem? É o Tanjiro? Eu sou o Tanjiro Camado Ah, então beleza Vai 1, 2, 3 e... Só a respiração, marcha Olha o Yorichi ali Fica vendo Matei Ok É o Yorichi ali, né? Que Yorichi é onde? Ah, eu sei que você é o Yorichi Ele é o Yorichi, né, cara? Eu sou o Yorichi aonde, mano? Tá louco? Tem a ver com o Yorichi, mano? O que você é? Aqui, mano Você não viu, não, o que aconteceu? É que é muito rápido Foi muito rápido, irmão Quer saber como é a inspiração, mano? Trovão, cara Trovão? É, trovão Do Zenitsu? Sim Ele... Ai, cara Pô, eu gosto muito do Zenitsu, mano É, você é o Tanjiro, né? Legal Ó, vou contar, hein Vai lá, cara, desconte 3, 2, 1 e... Valendo Ah, eu acho que eu tomei já Tomou A minha é muito massa Porém, ela é meio difícil acertar Nossa Peguei Quer um melhor de 3? Quer um melhor de 3? Pode ser, pode ser Beleza, vai, então vai, vai, vamos Cala, só que eu acho que eu vou tomar de novo Vai 3, 2, 1 e vai Deixa eu ver Tomei Beleza Ah, você tomou também? Ah, não, você morreu Você morreu pro restinho que sobrou de mim, cara É sério? Aham, você foi no mesmo Isso aqui é a luta, mano Pô, no anime seria massa essa luta, cara Porra, pra caramba É muito forte, né, mano? É que quem acertar primeiro ganha É tipo isso Não, pior que não É que acertar duas Eu tenho essa forma É que acertar duas? Ah, eu tenho outras formas também, tá vendo? Ah, entendi É porque eu tava usando aquela lá Massa Oi, por que você vai me atacar? Bora Não, tô só te mostrando as outras formas, cara Ah, tá, mostra aí, mostra aí Toma Mais uma eu vou de base Vai dar mais uma Eita Essa daí é da hora? Essa aqui é legal, né? É, mais bonita Ah, vamos pra segunda porta? Vamos, vamos, vamos Oh, lembra eu me ter pegado a família do Zenit, seu cara aqui Minha respiração seria, tipo, muito foda Oh, eu peguei Mano, pera aí É, galera, tranquilo? Como é que vocês estão? Mano, o que que é isso daqui? Virei javali Calma aí, tem que retentar a inspiração Pronto H H H suma Eu peguei o da pedra Eu quero ver qual que eu vou pegar Vocês estão com a forma Já aprendi a forma de vocês, já? Ainda não Já tá aprendendo Ah, eu sou coach Tá aprendendo a sua forma? Vou aprender as minhas agora Tá, vou aprender a minha também agora Pera aí, será que eu tenho forma? Pera aí, pra pensar Eu sou um javali, eu sou meio louco, né? Não, mas tem, tem Eu já usei Tem, é preso, é preso, é preso Caraca Eu tenho umas formas Mano, ainda bem que eu arrancou na três minutos, velho Pô Porque eu acho que minhas formas não vai ser muito bacana não, galera O que é? Sei lá, acho que eu sou muito mano a mano, né? E vocês não são muito fortes também Qual é de vocês? Fala a verdade Da pedra Não sei, é Pedra? Acho que é da nuvem Sei lá Bacana, mano Pedra e nuvem, pô E eu sou da besta Pô, a da besta é muito massa, velho É, e da nuvem e da pedra também Besta sou eu se eu ficar batendo contra vocês E não sei o que Hashimira É, então troca Eu falei certo, eu falei certo Então vem cá, mano Já que você gosta Troca a sua inspiração com a minha Negativo Foi sorte Você gosta, não é? Então troca Claro que eu gosto Ele é incrível Então troca comigo, pô Nossa, tem uma forma que nem funciona ainda É sério isso? Uhum É muito sério Olha aqui, eu ganhei um soco em inglês Legal, mano Bacana, cara Então ó Ó, bacana Ah, eu tenho as duas espadas na mão Agora que fui parar pra ver, olha só Aham Não Você tem esse destuna Esse destuna Caraca, que massa Agora que fui ver que tenho as duas espadas na mão Bom, vamos lá no 3? Vai Bora 1, 2, 3 Ih, vambora, né? É isso E aí? Estou estima aí fazendo o que? Ah, mano O que? O cara não deixa eu jogar, mano Tá, beleza Mas, eu acho que a do nosso que é mais forte do que eu pensei, cara Eu falei Então, Inês Vem Você vai querer vir pra cima de mim? É 45 vezes 5 Eita, poxa Realmente é meio foda, né? Acho que a da pedra Verde, vamos fazer melhor de 3 Eu acho que eu acho que eu acho que contra o Kratz Eu me empolguei um pouco Agora contra o da pedra Foi um probleminha ter me empolgado, eu acho, cara Vamos fazer melhor de 3, por favor? Vamos, pô O que você quer fazer? Só que o problema é que meus ataques é vezes 5 Quê? É sério? Cara, vamos lá, mano Eu creio em Deus, vai 1, 2, 3 e vamos, marcha Eu vou usar esse ataque aqui que é fraco Nossa, a da fera é muito forte É sim, porque eu tô batendo e correndo Ah, entendi O ponto de salada tem que jogar na F5, calma aí, olha nada Eu também jogo na F5 Olha nada, não vou olhar nada Nossa, mas é só ataque muito surreal de forte O que aconteceu? Meu Deus, pegou um só Meu Deus do céu É muito forte? Porra, porra Nossa, o seu também Corri, eu morri pro veneno Meu Deus, você me deu veneno Quase morri pro veneno, você me deu veneno com a sua inspiração, cara É sério? É, não fica pior essa merda Nossa, eu não sabia que era pra fazer assim, não E o pior é que todos, ele não solta um ataque Ele solta tipo uns 4 Ah, cara, o resultado era meio óbvio já, né Eu deveria ter corrido depois de matar o Kratos Você foi o Minosuco, você entrou no personagem Foi, 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 foi legal pra você, cara Pra você foi mega massa Você me matou, tipo, assim E eu só pude, não vem Oxi, o que que é isso? Nossa Cara, se eu tivesse usado isso, você teria me deixado com 3 corações, velho É, pode ter usado, até você vir igual um oco na minha direção Eu sou o Inosuco, né, mano? Posso pedir um favor? Minha única coisa é correr e fazer isso aqui Nossa senhora, eu posso pedir um favor? Ah Não Imita o Inosuco, por favor Meu Deus Imita o Inosuco, mano Vamos pra terceira porta? Eu nem sei como se imita o Inosuco Ah, cara, minhas portas é a mais bosta, mano Meu Deus, mano Não sei, campo É, acho que é bom assim Eu vou mostrar só uma coisa, né, beleza? Mostrei O que? Vou tirar e vou colocar A espada? Não, ó Ah, a dele é do sol É do sol a minha A minha é da água, mano Ah, não, sério, pô Você joga muito com essa inspiração, mano É qual? É a do... É a do vento, pô É a minha favorita de Inosuco Ah, do vento? Mano, eu sei jogar muito Calma aí E aí, Kratos, quer fazer a boa, não? Não Pô, eu não aguento mais ser Urukudaki, cara É a única família que eu pego, cara Não aguento mais ser Urukudaki Eu poderia ser Tanjiro uma vez, mano Qualquer outra coisa Eu não aguento mais ser Urukudaki, cara Eu não aguento mais ser Urukudaki, cara Eu só sou Urukudaki, cara Cara, é porque ele é muito legal É, então, então Vira Urukudaki aí, pô Então Eu sou iguro de novo Antes que eu fosse iguro Eu sou Urukudaki também, velho Pelo menos eu ia ter velocidade se eu fosse iguro Eu não aguento mais ser vida de Urukudaki, mano Beleza Cara, mano, Urukudaki é muito sensacional, cara Pô, isso eu te falar Eu não sei usar a respiração do sol Tá Ganhamos família, talvez E aí, galera Masha, todo mundo tá pronto? Ainda não, mano A do sol é muito grande Já tô, já tô É, também tô pronto Mas tá demorando muito com esse sol aí, hein Não, calma lá, cara A do sol Pô, velho Nossa Tá, talvez eu não vou poder usar isso aqui Porque isso aqui eu vou ter que dar tapa na mão E vai ficar meio foda Deixa eu ver o que eu vou poder Tá, eu acho que eu tô mais ou menos pronto Eu tô pronto Oh, por que eu tô segurando duas nitirinhas? Ah, tá Que eu tô com a da besta Deixa eu tirar aqui ela Pronto, peguei outra Tava com a da besta até agora, mano Verdade, né Eu virei... Eu virei Slayer Sendo no Kodak Nem pra ganhar uma nitirinha eu ganhei Você não ganhou nitirinha? Ganhei não Tive que pegar a roupa Eu ganhei a roupa dele no Kodak É, a roupa dele eu também ganhei Bom, é o cara 3 minutos Então vai, vamos lá 1, 2, 3 e... Não me ataca não, maninho Vai tomar, vai morrer com essa merda E vai passar perganta Vocês tão lutando mesmo? Porra, óbvio É o único que eu posso lutar Tá aqui, Kirst Tá, tá, tá Luta aí, eu luta aí Vou deixar vocês aí soltar Não, não Vamos lutar não, Kratz Por quê? Não, não Tá louco Você já ganhou Eu não vou dar esse ponto pra você não, Kirst Você já ganhou uma, velho Não vou te dar esse ponto pra você nem ferrando, mano Você já ganhou uma, pô Tá louco Você tá atrás de mim Boa sorte, boa sorte Boa sorte Matou um já, matou um já Legal Desgraçado Mano, eu falei, pô Não tem PVP contra o do Sol, não, velho Ele tava à vista Mas eu ia deixar vocês lutar, mano Ia adiantar no quê? Lutar pra morrer pra você depois? Então Não, aí eu ia deixar o tempo de vocês Ah, ia sim, confia Pô É sério que agora eu vou ter que correr atrás de vocês? Você vai ter que correr atrás do Kranj, né, Mafu? Você vai ter que correr, vai ter que me procurar, Fala Grande Eu sou péssimo no esconde-esconde É Aí Aparentemente Eu também sei que eu sou ruim, tá ligado? Mas eu tô bem escondido dessa vez, velho Será mesmo? Ah, Hanson, não vai me achar, não Não rola três dicas? Não Nem saindo shift por segundos? Nem rola, você tá com a do Sol, amigão Pô, mas aí vai ser tudo mais divertido, né? Não vai, não Porque eu vou tomar um hit e vou morrer Não, eu acho que não é um hit, não Vai sim, vai ser divertido de ser Na da pedra também o hit morreu E morri, você acha que aqui eu vou tomar mais de um? Ah, do Sol, que é mais forte, que é da pedra? Você acha mesmo que eu vou tomar mais de um? É porque eu sou o pior usuário da responsável Você pode ser o pior usuário que vai me matar em um one hit Você me matou, cara É, você matou o Kratz em um one hit, cara Não, não foi um hit, não Foi sim, velho Foi um, foi um, foi um Foi três o cacete Eu não saio daqui nem ferrando, cara Agora que eu sou Mano, você não vai dar nenhuma dica Não vou Tenho mais um minuto pra ficar aqui me escondendo ainda Eu até daria, Chris, mas nem pá, maninho Não dá, não, velho Ah, é sério? Sende A próxima porta é a última Eu tenho um ponto Você tem um ponto O Kratz tem zero A única chance do Kratz empatar É eu sumindo nessa aqui e não ganhando ponto A única chance de eu ganhar E não empatar É eu me escondendo, tá ligado? Então não tem como eu te dar ponto Não tem como eu te dar ponto Impossível, cara Você tá entendendo? Tipo, tá tudo Não, tá tudo contra você Achei, achei, achei Achou quem? Você Achou eu, isso sim Mano, você tem 15 segundos pra me achar, cara Nem se você quiser Não vou procurar não, pode ficar aí Não vou acreditar na sua palavra não Não, não vou procurar não Tá, então eu vou quebrar aqui onde eu tô Pra poder sair É o tempo Pode sair, eu vou ficar aqui no meio Não vou no meio Não Tá, espera o tempo pra sair Ele tá na água, ele tá na água no meio O tempo acabou, o tempo acabou Eu não quero, eu não quero achar Óbvio que não Me escondi no meio das pedras Ah Agora ficou legal pra mim Agora vocês estão na bosta Bom, eu peguei a da lua Não sei o que é isso Pegou a da lua? Sim Ah, legal Você pegou do sol? Peguei Ah, agora vai dar pvp Daí vai ter uma batalha de irmão aqui E aí, Kratz, você pegou qual? Não sei Pedra É? Pedra? É, da pedra Peguei guru, mano Rengoku Rengoku Caraca Kanroji Eu peguei Eu nem sei quem é Kanroji, eu não lembro de quem é não Mas é forte Não tanto quanto a... Acho que as duas aqui Mas é forte Tá, deixa eu aprender minha respiração aqui agora Eu também tô fregando Beleza Já peguei maniquilinho preto Então não preciso de qualquer outra coisa Nossa Olha essa respiração, cara Como ela é bonita de se ver É Agora tá feliz ainda É óbvio, agora sou eu Sabe quanto tempo eu esperei pra ser eu, mano? Quanto? Pô? Três portas Eu não peguei nenhuma respiração que eu gosto Só a do raio Ainda bem Eu queria muito ter pegado o vento, cara Amei? Sun 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 Hashira É, você vai ver logo, logo apareceu Desculpa, amigões Mas eu já não vou brincar muito, não, tá? Vou deixando bem claro Já vou deixando bem claro Que não vai ter muita brincadeira pro lado de vocês, não, viu? Ixi, cor de wasco É, crazy Então, pra você ver Por que, pra quê? Crazy, crazy Tudo é eu? Ué, porque você é o cara que... Ô, antes de tudo Antes de tudo Cadê Cadê vocês? Não, calma Não, calma, calma Se eu for de bala Acontece alguma coisa Eu não tenho o que eu quero Eu quero Ô, Kratos Me derrota aqui, rapidão Poxa, eu não tenho o que eu quero, mano Porque eu não sou da família dele O quê? Ah, décima terceira? A décima terceira Ah, era isso que eu sabia que você tava procurando Óbvio Ah, vamos lá, vai No três? Eu tô vendo você já mirando aqui em mim Calma lá Mas tá vendo o quê? Eu tava vendo você mirando aí em mim Vai, um, dois, três e... Macha, vamos Tá É o Kratos É o Kratos Não, meu Deus É o Kratos, sim É o Kratos Meu Deus Cadê o Kratos? Meu Deus Você já era É o Kratos Relaxa que é o Kratos Nossa, já era crazy Essa aqui eu sei usar, velho Essa aqui eu sei usar Tirou bem pouca Mas é que essa aqui eu sei usar, mano Nossa E aí, Kratos Ficou pra trás É, né Tá fazendo o quê? Cadê? Passei já Já era Essa aqui eu sei usar, velho Oh, ainda bem que foi logo a minha última porta A respiração que eu mais sei usar Como? Pá, mano Achou o quê? Você acha que me mataria se eu fosse matar ela contra você? É só merda Ah, tá Aqui sim Não, mas calma Agora não Calma Ah, sim, sim Mataria sim Eu tava de costa Tava de costa Nem de frente Pô, quem tá me atacando, velho? Pô, tô na cena ainda Nem de frente Você acha que me mata de frente até? Uhum Então beleza Vamos lá, pô No três? Vai Demorou Vai, vamos Calma aí Um, dois Três 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 Vai, valendo Meu Deus Beleza Tá, eu errei Talvez eu morra agora Vai, Cori Talvez eu não morra porque ele é ruim Eu tava sem respiração Como assim? Não, eu tava sem... Ai, esquece Mas corre, amigão Você entendeu Eu não tô vendo você Toma Ah, você tava em cima? Eu morri de graça Eu não tava vendo o Inê Toma Óbvio que você não tava vendo, velho Eu tava em cima de você Você tava em cima, então Por isso que eu falei Eu não tô vendo É porque eu queria acertar você daqui Aí você ia de boa noite Não ia não Claro que ia Não ia não Claro que ia Mesmo assim eu consigo te matar, quer ver? Não, agora vai Eu não tô levando a sério Você me atacou, meu Com a minha vida inteira Ué, levou a minha vida Eu vi que isso daí estuna, velho O que é, Cratão? E aí, maninho? Nossa, eu tô estunado Tá achando que pode, é? Eu? Tá achando que pode, é, Cratão? Não, a do sol não tem como, moleque É a mais forte, mano Ah, bateu na mão É muita foda A do sol é a mais forte Não tem jeito, cara Bom, com isso Graças a Deus Eu fui muito abençoado A última porta Obrigado, Heartless Obrigado E por causa disso eu consegui ganhar, né? Dois pontos pro pai Um pro Crazy Zero pro Crat Cratão Hoje eu tô desconcentrado Sempre estou desconcentrado Corre Tá, tá, tá Antes de tudo Vem cá Vamos encerrar aqui, ó Não vou pra sua praia, cara Eu vou encerrar aqui sentado, tá? Não fale comigo Não fale comigo